Essa cena do filme Chiquinha, puros de 1994, onde a filha do Seu Madruga, vivida pela Maria Antonieta de Las Neves, fala sobre os seus pais. A minha mamãe eu não conheci porque acho que a cegonha caiu errado ou algo assim. E o seu papai? Meu papai, meu papazinho lindo, meu amor. Ele também está no céu. É que o papai do céu precisava de alguém pra divertir os anjinhos lá em cima. E levou esse... O único mal é que me deixou sozinha aqui embaixo. E esse foi oficialmente o fim da história da Chiquinha, já que este filme foi autorizado pelo criador Roberto Gomes Bolanho. Tente não se emocionar com essa...